E depois de muito tempo, a Nintendo toma uma ação contra um projeto de emulação, e dessa vez quem sofreu foi o Dolphin, o Dolphin já está aí há mais de 20 anos, ele foi derrubado da Steam, é o que eu vou contar hoje para vocês, se puder vir em membro, siga nas redes sociais, se for comprar alguma coisinha, use meus links da descrição, beleza? E vamos por partes, que a parada é complexa, a gente tem aqui no começo de tudo, uma mensagem que foi postada no dia 27 de maio de 2023, que o Dolphin no Steam está adiado indefinidamente, a mensagem nos diz o seguinte, A única decepção que anunciamos com o lançamento do Dolphin na Steam foi adiado indefinidamente, fomos notificados pela Valve que a Nintendo emitiu um cessar e desistir, citando um DMCA contra a página da Steam do Dolphin, que removeu o Dolphin do Steam até que o assunto seja resolvido. No momento estamos investigando nossas opções e teremos uma resposta mais detalhada em um futuro próximo, agradecemos sua paciência quanto a isso. De forma resumida, a Nintendo acionou a Valve com um DMCA, um pedido de remoção do conteúdo do projeto que estava lá, que seria lançado em breve, e ele foi removido, a Valve acatou e removeu o projeto da loja. E bom gente, como a Nintendo conseguiu este feito de remover o projeto lá da loja da Steam, a gente teve acesso a carta enviada para a Valve, carta entre muitas aspas, que a Nintendo utiliza para isso, carta para isso, e está escrito o seguinte, que o DMCA se tratava que o Dolphin opera incorporando as chaves de criptografia sem autorização da Nintendo para descriptografar os jogos no tempo de execução, assim o Dolphin opera de forma ilegal, contornando as medidas que controlam o acesso de coisas protegidas por direito autoral. No caso, eles estão dizendo que o Dolphin se utiliza de meios ilegais para poder executar os seus jogos, igual a gente viu por exemplo, quando a Nintendo removeu o repositório de lockpick, é a mesma, o mesmo precedente legal que removeu os repositórios do GitHub, ela usou para derrubar o Dolphin na Steam. Mas e aí Danilo, o Dolphin realmente tem essas chaves incorporadas no código? A resposta é sim, eu estou aqui com vocês na parte do código lá do GitHub, e aqui tem claramente as chaves que foram colocadas ali para a descriptografia de jogos de Nintendo Wii, só serve para games de Nintendo Wii, elas realmente estão presentes no código. Bom gente, esses foram os fatos, agora vamos discutir algumas coisinhas, a Nintendo gente, ela não utilizava esse sistema de chaves de criptografia até o Nintendo Gamecube, isso aconteceu a partir do Nintendo Wii, ela utiliza chaves específicas que são geradas ali para você executar os jogos e também realizar outras funções dentro do sistema, sistema, isso tem no Wii, tem também no 3DS, tem também no ODS, tem também dentro do Nintendo Switch, né, igual a gente tem lá as chaves que a gente precisa do dump, tá, então isso se tornou comum, né, como uma medida de segurança da empresa para evitar pirataria e coisa do tipo, vocês sabem, né, que deu bem errado, que isso não impediu nada. Pelas minhas pesquisas aqui, gente, com os desenvolvedores do projeto, tá, essas chaves, né, elas foram inseridas no código já há muito tempo, né, porque sem elas, gente, no momento, tá, os jogos de Nintendo Wii, eles simplesmente não iniciam, tá, se você retirar elas do código, tá, eles não vão iniciar, essas chaves foram introduzidas no código, né, há muito tempo, né, por outras pessoas que, creio eu, já nem estão mais no projeto, e segundo, tá, pessoas relacionadas com o Dolphin, tá, eles acreditam fielmente que essas chaves não violam direito autoral, tá, isso aí o que eu vi tá vindo de membros da equipe, tá, aparentemente a justiça acha o contrário, né, mas isso aí, de certo modo, foi um erro da equipe, né, tendo em vista aí tudo que anda acontecendo, né, por parte da empresa da Nintendo, né, de ir atrás de coisas, né, cometer atos aí, pra tentar proteger a sua propriedade intelectual, né, isso não deixa de ser um erro, né, por parte da equipe do Dolphin, e segundo membros da própria equipe mesmo, pelas minhas pesquisas aqui, foi dito, tá, que eles conseguem gerar essas chaves sem a necessidade, né, poder de inseri-las no código, gerar de forma totalmente limpa, né, e que isso não seria um trabalho, né, gigantesco, seria até muito simples, mas honestamente, eu não sei por que eles deixaram essas chaves lá. Outro ponto muito interessante, gente, a ser discutido, né, que o que foi derrubado, tá, foi a versão do Dolphin na Steam, tá, a versão do Dolphin lá do site, né, o repositório que está no GitHub, de código aberto, continua de pé, né, ou seja, o projeto não acabou, né, o que é um tanto quanto curioso, né, porque a Nintendo, porque a Nintendo derrubou somente, né, a versão do Dolphin da Steam, né, sendo que essas chaves estão presentes no repositório do GitHub, pela lógica, né, ela teria precedente pra derrubar tudo de uma vez, mas ela fez isso somente com a versão da Steam, eu não sei se é uma birra, né, ou se é algum medo, né, por conta da popularidade do Steam Deck, né, você ter ali, né, uma divulgação, né, o projeto chegar no mainstream de uma forma mais efetiva, né, utilizando o console portátil da Valve, tá, então eu não sei o porquê dessa atitude, é um tanto quanto controverso, né, e segundo membros da própria equipe do projeto, tá, a Nintendo já teve oportunidades melhores no passado pra acabar com o projeto de vez, coisa que não aconteceu. Existe toda uma discussão, gente, sobre o uso, né, se é legal ou ilegal, né, utilizar essas chaves, mas pra você ter noção, a gente tem o RetroArch lá na Steam já tá um tempão, né, lá possuem projetos de consoles da Nintendo, né, lá dentro, inclusive o próprio Dolphin, né, e nada aconteceu, ou seja, não deixa de ser bem estranho e peculiar, né, as atitudes da Nintendo, tá, e de certo modo, gente, isso pode, né, prejudicar a comunidade em si, porque se ela começar a aplicar, né, esta parte da lei de forma aí bem específica, isso pode levar a outros projetos a caírem, né, é, por hora, gente, por hora, pelo que eu vi ali, né, em contato com os desenvolvedores, eles não estão esquentando muito a cabeça, não, com isso, tá, e pelo que eu vi, eles não têm muito interesse, tá, em mover recursos pra voltar a versão do Dolphin pra Steam, né, como eu falei, isso demanda tempo, demanda dinheiro, né, e eles não têm muito aí, não acham que valem o esforço pra fazer isso voltar, né, brigar com a Nintendo, tá, por hora, o projeto tá de pé, o que caiu foi só a versão da Steam, né, então eles acham que não vale muito a pena mover esforços por conta disso, ficar caçando briga à toa. Aí, bom, gente, essas são as notícias que eu dei pra dar pra você, espero que a Nintendo não tome, né, graça aí, vá pra cima de todos, né, principalmente pós-Nintendo Wii, tá, pelo que eu vejo, os desenvolvedores não estão muito esquentando a cabeça, aparentemente, eles, né, têm crença ali que estão com a razão, né, e qualquer novidade, né, se surgiu uma postagem oficial a respeito disso, né, por parte da equipe do Dolphin, explicando tudo certinho o que aconteceu, né, ou até mesmo aí eles removerem, né, essa chave do código, né, eu trago aqui pra vocês, beleza? Comente o que você acha disso tudo, muito obrigado, e fui!